Fala galera, tudo bom com vocês? Passando aqui para conversar um pouquinho sobre este novo console que saiu e que muitas pessoas estão entrando em contato comigo falando Rafael, fala sobre este console, Actions 24, Actions 16 Acredito que se pronuncie assim, estou aprendendo ainda sobre este console, beleza? Vamos lá, primeiramente eu vi pela primeira vez este console no Semana Áudio deixando lá em São Paulo, inclusive se você ainda não fez sua inscrição para o Semana Áudio está esperando o que? Coloca o cupom TVRMS e garante um descontinho para estar lá em Salvador porque eu vou estar em Salvador agora com vocês, beleza? Volta aqui porque este papo é muito interessante, vamos lá eu fiquei muito feliz porque era um console que estava entregando 24 canais por 8 auxiliares, tudo bem, não vai até 10 auxiliares junto com o LR mas entregava 8, melhor do que uma XR18, certo? Tá, aí fiquei sabendo também que ia ter o modo DAW, Dó que eu poderia colocar no computador e servir como uma placa de áudio então a ideia de colocar um super hack, fazer um negócio acontecer o melhor de tudo, já tinha sido falado para mim que ia custar abaixo de 6 mil reais por volta de 6 mil, por ali eu fiquei muito feliz, conversei aqui um pouquinho falei, olha, vai chegar um console aí que eu estou colocando fé mas semana passada foi para o ar, os primeiros vídeos sobre este console certo? e aí, poxa, jogou um balde de água fria por quê? porque o console entrega não 24 canais na DOL entrega 16 canais na DOL então via USB, na porta USB do console na porta USB do console você vai ter até 16, certo? aí, poxa, já começou o console não tem 4 máquinas de efeito tem 2 máquinas de efeito tá bom isso já abalou questão de ter 16 e 2 máquinas de efeito o processamento é outro o processamento é um pouco reduzido o gate só tem um recurso só tem um botão o compressor a parte de equalização boa tá? tudo bem não tem um grupo, subgrupo na UI24 a gente tem 6 subgrupos para fazer 6 mix pré-mix vamos dizer assim, pré-mix de subgrupo e depois você fazer ali uma junção desses 6 subgrupos com uma mix diferente ali em cima do subgrupo né? beleza isso mexeu um pouco tá bom? é... ainda estou levado a crer que vai ser um console muito legal e que eu vou eu vou ter esse console só não ser o seguinte se eu vou comprar esse console agora ou esperar o próximo lote tendo a história de alguns consoles que já passaram como a Wing recentemente 4 anos atrás quando foi lançada teve um sério problema na tela Toad tirava da caixa a mesa já tinha problema na tela Toad certo? então até hoje eu não toco na minha tela eu toco na minha tela com muito cuidado muito cuidado muita atenção para não ter esse problema a minha não tem esse problema mas muitas das consoles que chegaram no Brasil logo que abri a caixa já dava o problema tá? então assim não é porque é um console chinês de uma marca nacional que está trazendo isso para o Brasil que eu estou falando isso não isso já acontece no mercado já tem um tempo você que é esperto não compra o primeiro lote chega o primeiro lote todo mundo testa dá o ok e você compra isso não é só com mesa de som isso acontece com muitos outros equipamentos eletrônicos você nunca compra na hora você espera aquele equipamento ter feedbacks de pessoas pessoas falando que o equipamento funciona muito bem tem condições o i24 a gente já conhece as coisinhas né temperatura cuidado na estrutura de ganho e essas coisas aí então a oi24 a gente já tá ok este console eu não vou indicar esse console agora como indicação não vou fazer isso agora eu vou esperar o tempo de mercado se com o i24 eu já ouço pessoas falar que tem gente que tem pavor de ouvir o i24 né tá bom cada um tem sua história eu tenho muitos alunos de oi24 e até hoje eles estão super felizes com seus consoles de vários anos não é só a primeira versão segundo lote terceiro lote não tem nada a ver com isso tá bom eu faço reparo em qualquer console digital e se Deus quiser estarem fazendo neste novo console aí com o tempo beleza então assim tendo os históricos dos consoles e que cada console pode apresentar alguma coisa será que esse console vai passar com tudo por isso então assim o primeiro lote vai vir perfeito sem nenhum problema essa é a minha dúvida eu preciso comprar esse console pra começar a fazer conteúdo sobre esse console pra pessoas que não querem o i24 e pessoas que precisam de 24 canais de entrada e esses 4 canais a mais faz diferença mais do que ter 2 auxiliares para fazer 10 auxiliares tem gente que prefere 24 canais do que 10 auxiliares então 8 auxiliares tá de bom tamanho mas precisa de 24 canais né então legal vai ter projeto que eu vou ter que colocar este console se der tudo certo beleza agora falar que esse modelo actions 24 é melhor do que uma ui24 não é meu irmão também xr18 não é os dois consoles tá o x32 garanto que a xr18 porque eu faço reparo tem um dsp não sei ainda como trabalha o console actions mas tudo indica que também só tem um dsp tá porque se tivesse dois dsp de uma categoria igual ou superior seria melhor algumas coisas tá então assim tudo indica que o modelo 16 vai atender melhor o mercado do que uma x ui16 do que uma xr16 xr16 né x16 eu esqueci agora o código mas tudo indica que esse sim o modelo 16 vai vender muito e eu espero que esteja esse console esteja muito afinadinho mas muito afinadinho porque vai ter um mercado muito bom pra ele vou falar muito desse console mas eu preciso que as pessoas comprem dê uns feedback aí no mercado pra gente começar aqui a falar porque tv rms tudo indica que não vai falar sobre esse console oficialmente no youtube papapapá enquanto não houver um feedback do primeiro lote certo o primeiro lote vai ser o termômetro pra dizer se tá tudo ok e se a gente vai conversar sobre esse console mas eu acredito que é uma proposta muito boa apesar de ter dois fx apesar de só entregar dez auxiliares apesar de ter uma doll de 16 auxiliares 16 canais e voltando o roteamento ser muito cru né apesar do gate ser reduzido este console vai ter público e o pessoal que tá trazendo esse console pro brasil colocando a responsabilidade não é um pessoal novo no mercado do áudio é uma galera boa que entende sobre o assunto eu confio bastante no posicionamento desta galera certo mas por enquanto eu vou esperar o mercado dar o ok os primeiros usuários falarem aí tá bom agora se acontecer que falar antes a gente vai fazer o vídeo colocando verificando placa essas coisas agora eu não gostaria de correr o risco de logo no começo falar de um console novo não importa qual é a marca agora quando um console é como a Beringer que lançou a Wing no passado e agora tá vindo com a roupagem compacta rack aí beleza né o console que já apanhou aqui e tá trazendo uma tela melhor porque eu acho que eles corrigiram isso da tela melhoraram corrigiram não sei porque eu não vou testar na minha então essas coisas a a pressonus é um excelente console então assim se a gente tem um console no Brasil com 24 canais 8 saídas auxiliares custando menos de 6 mil reais cara tá muito bom apesar dos que eu acabei de falar aqui tá muito legal só não podemos falar que o console é melhor do que a i24 não é melhor do que a i24 em questão do processamento de entregáveis não é problemas outra história beleza agora falar que é melhor responsabilidade é sua beleza aqui eu tô pra falar que o console a proposta é boa e que se der tudo certo vai vender muito mas que é melhor que o i24 como as pessoas estavam falando fora daqui do grupo da gente não é não irmão tem que prestar atenção no que é os entregados meu irmão é eu agradeço esse tempo que você ficou comigo aqui acompanhe o que a gente vai trazer nos próximos meses temos novidades o estúdio tá sendo construído uma estrutura com consoles pra gente conversar em live vamos ter esse console tudo indica no nosso estúdio pra trazer live trazer conteúdo sobre ele não importa o importante é o que eu acabei de passar confiança no mercado porque o console vai segurar e eu não vou mais segurar consoles como em 24 não irmão bora pra frente a gente